Vamos ver. Minha avó viu uma mula sem cabeça. Quase não tem muito relato de mula sem cabeça, então vamos ver. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Olá, Ana. Vou contar um relato que a minha falecida avó me contou, juntamente com a minha mãe. Quando a minha mãe era menor, na faixa de uns seis anos de idade, ela estava brincando com os meus tios durante a tarde. Quando estava perto de anoitecer... Isso quando a mãe dela era pequena, tinha uns seis anos, tá? Quando estava perto do anoitecer, umas cinco da tarde já, minha avó chamou eles para entrar, para tomar banho. E foram fazendo aquela filhinha para tomar banho. Só que o banheiro, naquele tempo, era fora de casa. Minha mãe foi uma das últimas. E do nada anoiteceu assim tão rápido, parece que num piscar de olhos. E assim que ela saiu do banheiro, ela foi correndo para dentro de casa, já com aquele medo de alguma coisa. Passaram-se as horas, elas estavam jantando, quando de repente, ouviram uns barulhos para o lado de fora da casa. A minha avó mandou todos ficarem quietos e se abaixarem, já sabendo do que se tratava. Todos se abaixaram e a minha avó foi devagar até a janela para espiar. Quando ela viu, passou um vulto na frente dela, que ela chegou a cair para trás de susto. Ela rapidamente correu junto com a minha mãe e os meus tios, abraçou eles e ficaram quase a noite inteira sem dormir, só escutando os barulhos lá fora e alguém batendo na porta e cada vez mais forte. Minha mãe começou a chorar alto, que a minha avó foi obrigada a colocar a mão na boca da minha mãe. Já na manhã seguinte, quando acordaram, tudo estava escancarado, bagunçado. Mas o estranho é que nenhum dos vizinhos mais próximos deles não ouviram e nem viram nada. A minha avó, que Deus a tenha hoje, mãe, minha avó, minha mãe e meus tios juram de pé junto que aquela coisa era a mula sem cabeça, que era real. Aguinha, obrigada. A mula sem cabeça que era real. Espero que tenha gostado do meu relato, Ana. Me chamo fulana de Santa Catarina. Mas, pelas coisas que aconteceram, ela acha que é a mula sem cabeça, mas não que ela viu aquele cavalo sem a cabeça, que saía fogo. ela viu o que aconteceu, a bagunça na casa, o barulho de correria, talvez cavalo correndo em volta, não sei o quê. E aí ela disse que ela era a mula sem cabeça. Mas alguma coisa aconteceu, então, essa noite. Ai, cada coisa que acontece, será que era a mula sem cabeça, algum outro tipo de espírito, algum outro tipo de entidade, sei lá. Mas foi só uma vez? Eu, hein? Eu, hein? Eu, hein? Eu, hein? Eu, hein? Obrigado.